Próximo box 13, Guanabara Retruco, criador Luiz Carlos da Silva Carvalho Jr., expositor Jean Marcel Fernandes dos Santos, estabelecimento Cabanha Ferro e Fogo, município de Santa Maria. Música 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 Box 16, Chaski da Boa Vista. Creador Fazenda Boa Vista, expositor Condomínio Chaski, estabelecimento Condomínio Chaski, município de Júlio de Castilhos. Música 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 Música